Já somos um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Mais do que nunca, o Brasil precisa da gente. Atenção, o setor do petróleo tem os melhores índices de emprego do país. Com salários acima da média do mercado. E esse setor ainda vai crescer muito nos próximos anos com o pré-sal. E agora, o que eu faço? Conheça os programas da ANP de incentivo à capacitação profissional e mude o filme da sua vida. Essa é a hora de aproveitar as oportunidades da indústria do petróleo e garantir um futuro melhor para você e para o nosso país. Vamos nessa? Vamos nessa! Vamos nessa! O Brasil precisa de você. ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Governo Federal.